Motivos para você nunca comprar um canicorso. Primeiro motivo é que o canicorso é forte pra caralho e pode te arrastar pela rua se ele quiser. Ele também é resistente à dor, então não adianta tentar controlar ele para tentar ensiná-lo, não vai adiantar nada. Se por um acaso ele entrar em uma briga com outro cachorro, ele não vai sentir dor nenhuma e vai ser impossível separar. Segundo motivo é que eles são extremamente territorialistas e você deve pensar que isso é bom para afastar a bandidagem. Mas 99% das pessoas que vão na sua casa são pessoas bem-vindas. Então quando seu cunhado for à sua casa ou sua sogra for te visitar no fim de semana, você vai ter que prender ele, senão ele tentará matar eles. E o último motivo é que ele é extremamente dominante e mesmo sendo fácil de treinar, precisa de uma pessoa de pulso firme para dominá-lo. Se você precisar viajar fudeu porque ninguém vai conseguir domar a besta fora da sua presença, então pense bem antes de ter...